Oi, pessoal! Aqui é a Rosana Scott, conversando com vocês novamente. Essa vez eu tenho uma novidade ótima. Esse final de semana, que tem feriado aqui em São Paulo, temos o Arraial de Fundo Social de Cajamar. Olha, que delícia! Estava esperando por esse Arraial, porque é ótimo! É lá no Boiódromo, lá em Cajamar, no Boiódromo, que é grande, tem muita coisa. Vai ter shows, toda noite tem shows, tem DJ, vai ter barracas típicas, comidas típicas, aquelas brincadeiras super gostosas. Pessoal, não tem como faltar, né? É o Arraial do Fundo Social de Cajamar. A gente pode ajudar muito. Vamos doar um pouquinho da gente? A entrada é franca e vai estar ótimo. Mesmo que tiver um friozinho, vale a pena, tem quentão, vinho quente. Tem um monte de coisa. Olha, eu, Rosana Scott, tô aqui apoiando esse pessoal do fundo, tá? Eles trabalham legal. Você vai ver, tem muitos voluntários lá fazendo de tudo. Amanhã mesmo vai ter a entrega de cobertores, muita coisa legal. Pessoal, vamos lá? A entrada é franca, você vai se divertir, comer, beber, tudo numa boa. Então, vamos todos, é dia 9, 10, 11, 12, tá? Depois das 4 horas da tarde, começa a rolar numa boa lá, que dá pra gente curtir legal. Então, é 9, 10, 11, 12, agora de julho, o Arraial do Fundo Social de Cajamar, tá? Eu, como patrocinadora, eu vou estar lá também, esperando por vocês. A gente pode bater papo, tá bom? Espero vocês lá no Fundo Social do Arraial de Cajamar, no Poiótamo, tá bom? Beijo, pessoal. Espero todo mundo por lá. Tchau!